Nós não esperamos em Cristo só nesse tempo, mas esperamos em Cristo também no tempo vindouro, alacanto e a sério. E Paulo mesmo tinha lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo 17 a seguir. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória e excelente. Aleluia! Glória a Deus! Porque não atentamos somente nas coisas que se veem. O crente espiritual não atenta somente nas coisas terrenas, nas coisas que se veem. Mas Paulo continua dizendo, mas atentamos também nas coisas que se não veem. Glória a Deus! Aleluia! Porque as que se não veem são temporais, ou seja, tudo isso aqui vai passar. Mas as que se não veem são eternas e é lá que nós estamos com o nosso coração. Por isso Jesus disse no capítulo 6 de Mateus, não tem esforço não, não está vindo aqui do céu, tá? Glória a Deus! Capítulo 6 de Mateus, versículo 19 a seguir. Ele disse, não ajudeis tesouro na terra. Aonde a traça e a ferrugem consome, o ladrão mina e rouba, mas ajudeis tesouro no céu. Aonde a traça e a ferrugem consome, o ladrão não mina e não rouba. Sabe por quê? Porque aonde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. E nós, a igreja de Cristo, que está almejando o arrebatamento, ela está como Paulo disse em Colossenses 3.1. Se estáis crucificado com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai em primeiro lugar no reino de Deus. Oh, Glória! Aleluia! Deus poderoso! Aleluia! Oh, Espírito de Deus! Qual é a nossa expectativa de Cristo? O que estamos esperando de Cristo? Será que nós estamos almejando apenas uma bênção espiritual? Uma bênção material? Uma bênção desta vida? Não, irmão. Eu não creio que você saiu da sua casa em uma plena quinta-feira. Quem sabe como eu, muitas vezes quem sabe. Hoje eu puxei contra piso. Batista Cristo, o dia todo. Eu não sou pregador itinerante, não. Nós não vivemos para isso. Nós sim fazemos a obra por amor, como amor. E vamos atender a onde Deus nos leva com amor. Aleluia! Nós trabalhamos para sustentar a nossa família. Aleluia! Aleluia! E muitas das vezes ali trabalhando, dizendo, Deus, o que eu vou pregar para a tua igreja, Senhor? Mas o Espírito Santo não nos deixa confundir. Aleluia! Ele cuida da nossa vida. Glória a Deus! Ele cuida da nossa casa. Ele cuida do nosso ministério. Ele cuida de cada detalhe, irmão. E eu não creio que você saiu da sua casa, quem sabe cansado, levantou às cinco da manhã, que nem Guarabirim, tem muitos turnos de trabalho, muitos levantam de madrugada, três, quatro horas da manhã, e vê um culto de quinta-feira apenas esperando nessa vida. Eu creio que você veio aqui para adorar a Ele. Aleluia! A Ele, não por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele tem para te dar, mas por aquilo que Ele é. Oh, glória! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! Oh, glória! Oh, glória! Bendito seja o Deus de Israel! E Jesus, então, pergunta para os discípulos. Eles dizem, olha, Senhor, estão dizendo por aí. Aonde a gente vai e a fama de Jesus estava percorrendo toda a terra. A fama de Jesus estava chamando a atenção até dos estrangeiros de fora, irmãos. Muitos vim para ver Jesus. Muitos traziam os enfermos, traziam os processos por demônios para que Jesus morasse, libertasse. Muitos vim de diversos lugares para ter com Jesus. E muitos tinham uma visão de Jesus. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor! E o versículo 15 diz, Diz-se-lhe Ele, E vós, quem dizem que eu sou? Jesus pergunta para os apóstolos. Olha, os homens estão dizendo que eu sou Elias, que eu sou João Batista, que eu sou Jeremias. E vocês? Quem dizem que eu sou? Aleluia! Glória! Os homens lá fora, que dizem que creem em Jesus, mas não vivem uma vida com Deus, eles têm uma visão de Jesus. E nós, a igreja de Cristo, que é a nossa visão mais cerca de Deus? Aleluia! 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 Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus! Observe que neste mesmo capítulo, Pedro vai tomar a frente e dizer, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer, bem-aventurada és tu, Simão, para Jonas, que quer dizer, Filho de Jonas, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai, que está no céu. Glória! Observe que aqui Pedro está dando lugar para Jesus, para Deus. Mas mais à frente, quando Jesus vai falar da sua morte, Pedro diz, Senhor, não faça isso, tu não morrerás na cruz. E Jesus disse, Pedro, melhor dizendo, Satanás, que lá atrás de mim, que me serve de pedra de tropeço. Observe que no mesmo capítulo, Pedro dá lugar para Deus e dá lugar para o diabo. E que nós não venhamos dar lugar para Deus e lugar para o diabo, não, mas que nós venhamos sim somente dar lugar para Deus. Dar lugar para Deus na igreja, dar lugar para Deus em casa, dar lugar para Deus no trabalho, aonde nós for. Nós temos que manter a nossa identidade, a nossa personalidade de adorador, de servo de Deus. Bem-aventurado, feliz é tu, Simão. Porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Aleluia! Foi Deus que revelou para Pedro que Jesus era o Cristo. Muitas das coisas que nós falamos, é Jesus que nos revela pela sua palavra. E nós dependemos da presença do Espírito Santo para nos revelar. E o versículo 18, Jesus disse, e eu te darei, melhor dizendo, e também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, Pedro significa pequena pedra, ou fragmento de uma pedra, uma pedrinha minúscula. Pedro era uma pequena pedra, eu te digo que tu és Pedro. Jesus começa a não chamar Simão apenas de Simão, mas de Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra. Quem? Jesus. A pedra principal da esquina. A pedra que os edificadores reprovaram. Mas para com Deus é eleita e preciosa, disse Pedro, no capítulo 2 da sua primeira epístola. Nós vamos ver várias referências acerca da pedra de esquina que é Cristo. Duas delas em Isaías, uma delas no livro dos Salmos. Nós vamos ver também no capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo citando Jesus como a pedra de esquina. Oh, maravilha, Jesus. Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor. Observe que o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Versículo 11, ele disse assim. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Porque ninguém pode pôr. Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 2, se não me engano, versículo 20, que nós estamos edificados no fundamento dos apóstolos. Os apóstolos estavam edificados em quem? Em Jesus, a pedra angular, a pedra de escina. Glória a Deus. Ele é a nossa morte. É nele que nós estamos fundamentados. Amém. Ele é a base da nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, a lágrima é certo.